E aí, beleza? Então, Cabo de Guerra é um jogo no qual duas equipes competem entre si. Com o objetivo de puxar uma corda em um teste de resistência, trabalho em equipe e muita força. Que loucura! Mas em Round 6, série da Netflix de 2021, este Cabo de Guerra é o mais perigoso do mundo. E só a vitória interessa. Pois perder esse desafio pode custar sua vida. E morreu! Jihun é um ex-motorista que está extremamente endividado. Que até autorizou a retirada de um dos seus órgãos para pagar agiotas. E ainda para priorar sua situação, sua mãe precisa passar por uma cirurgia muito cara. E Jihun não tem nenhum centavo. É lamentável! E por esse motivo, decidiu participar de jogos infantis de vida ou morte. Por uma quantia bilionária de Wons sul-coreanos. Como o jogo da boneca assassina, chamado Batatinha Frita 1, 2, 3. Um tipo de jogo de estátua extremamente perigoso. E o jogo da colmeia de açúcar. Uma brincadeira com o objetivo de retirar a forma do centro do biscoito sem o quebrar. Jihun conseguiu passar por essas duas provas no limite. E com uma dose de sorte. Melhor do que nada! Depois desse segundo desafio, restaram 108 participantes. E o valor acumulado aumentou de 26,9 bilhões para 34,8 bilhões de Wons sul-coreanos. Pois o prêmio aumentava conforme os participantes fossem sendo eliminados. Deixando os jogadores com mais vontade de continuar para os próximos jogos. Bom, por um valor aproximadamente de 150 milhões de reais, dá pra se pensar, né? Com certeza! Mas não eram apenas os jogos que começaram a ficar complicados naquele lugar. Pois o jogador 101 e sua nova amiga, a participante 212. O qual o ajudou no jogo da colmeia de açúcar. Tinha formado um grupo. E no café da manhã, não aceitaram apenas um ovo cozido e um refrigerante. Então voltaram para a fila para repetir. Deixando outros participantes sem refeição naquela manhã. E claro, começaram a questionar os organizadores. Cadê o meu refrigerante? E o meu ovo... Sei lá! Isso foi o suficiente para que o participante 271 tirasse satisfações com o 101, o valentão da série. Bom, o lance é que ele encheu o coitado de porrada e bicudas. E eu acho que ele estava com aquelas botas bico de ferro, sabe? Pois o participante 271, depois da surra, acabou misteriosamente morrendo. Ué? Nosso amigo Geron ficou até questionando os organizadores para saber por que eles não iriam fazer nada com aquela situação. E teve uma grande surpresa. O participante 271 que morreu foi eliminado automaticamente. E o valor acumulado aumentou. Mostrando assim, se eles se matassem ali dentro, só aumentaria o prêmio. E eles não seriam eliminados nem punidos por isso. Imagina o caos que seria naquele lugar, hein? Cê é louco! E mais coisas começaram a ser explicadas nesse episódio. Como o favorecimento ao personagem 111 tinha um motivo. Ele era médico e alguns trabalhadores estavam em um tipo de esquema com o tráfico de órgãos dos participantes eliminados. E precisavam deles para fazer a extração. Em troca disso, davam informações sobre os próximos jogos. E ainda disseram a ele que a confusão foi armada pela administração para eliminarem os mais fracos. Entendeu? Então o lance para Geron era que eles ficassem juntos, que é justamente o nome deste episódio. E para resumir essa parte, o médico se juntou justamente com o participante 101, dizendo a ele que sabia qual seria o próximo jogo. E o nosso amigo Geron fez uma equipe com o 199, 218, a Trombadinha 67 e o Velhote 001. Com o objetivo de ficarem juntos para tentarem sobreviver à noite. Bora! Só que tá aí o problema. Depois de muita briga e pancadaria no escuro, os integrantes do grupo do Valentão mataram algumas pessoas. E também queriam a Trombadinha, que acabou ficando do lado do nosso amigo Geron. E para dar jus ao nome deste canal, uma solução neste caso seria ficar no local mais alto possível. Como o jogador 001 fez. E depois pediu para todos pararem com aquilo. Por favor! Pera com essa p*** aí, meu irmão! Bom, neste momento a organização invadiu o alojamento, assim acabando com aquela matança por enquanto. E acreditem, mais 27 pessoas morreram naquela briga. E apesar do clima tenso por ali, teve gente que encarou aquilo como uma vitória. Exemplo, a participante 212 que já tratou de tirar o atraso com o Valentão. Não me engano, né? E chegamos ao momento do terceiro jogo, onde de cara o médico, o participante de 111, já deu a dica para o Valentão. Arrumaram os caras mais fortes por ali. Pois o jogo seria em equipe de 10 pessoas e quanto mais homens na equipe, mais chances de vitória. Bom, foi isso que o participante 218 pensou também, mesmo antes de saber qual seria o jogo. Num papo de que homens tem mais chances na maioria dos jogos do que as mulheres. E a equipe já estava fraca com um velhote e uma mulher. Mas acabou que a equipe foi composta por 7 homens e 3 mulheres. Para a preocupação do participante 218. Pois além da participante 67 ter chamado mais uma mulher, a participante 212 foi rejeitada pelo Valentão. Que além de humilhá-la na frente da galera, ainda a ameaçou de cortar sua língua. Só faltou ele dizer que ia raspar sua cabeça também, né? Eu entendi a referência. E olha que o participante 218 tinha uma certa razão. Pois o jogo era cabo de guerra, onde as equipes se enfrentariam em uma plataforma com o objetivo único de derrubar a outra equipe lá de cima. E primeiro foram a equipe 1 do Valentão contra a equipe 7 do jogador 245. Que estava visivelmente nervoso. E o jogo começou. E como a equipe 1 tinha vantagens físicas sobre a equipe 7. Facilmente conseguiram puxá-los. E passaram o limite da bandeira. Que olha só. Como estavam amarrados nas cordas. Ficaram pendurados na plataforma. E nisso uma guilhotina é acionada. Cortando a corda. E derrubando a equipe perdedora. Para a morte certa. Meu Jesus amado. Então era a hora da equipe 4 do nosso amigo Jirun. Contra a equipe 5. Que também além de só ter homens. Era visivelmente superiores fisicamente. Bom. O grupo já estava desanimado. E na certeza que morreriam naquele jogo. Mas o velhote 001 pediu para que eles tenham calma. E não ficarem desanimados. Pois segundo ele. No cabo de guerra não é tanto a força que conta. Então o que é que conta? A gente vai ganhar deles na conversa? E está aí outra solução. Escutar a voz da experiência. E foi isso que o nosso amigo Jirun fez. Pediu para a galera ouvi-lo. E olha só. O velhote manjava de cabo de guerra. Dizendo que o lance não era força. E sim trabalho em equipe. E uma boa estratégia. Primeiro escolheu as posições do líder. Dizendo que ele era o mais importante. Para ditar o ritmo. O âncora. O último da corda. Que serviria como sustentação para a equipe. E depois um bom posicionamento do tipo alternado. E a corda embaixo da axila. E por fim. Os segundos iniciais. Os jogadores teriam que jogar o máximo possível do corpo para trás. E assim cansariam a equipe adversária. Vou confessar a vocês. Que depois dessa explicação do velhote. Deu uma vontade imensa de brincar de cabo de guerra. Pelo amor de Deus. Rapaz. E não é que deu certo. Pelo menos inicialmente sim. Conseguiram surpreender a equipe adversária. Nos 10 segundos iniciais. E com um ritmo muito bom. Estavam conseguindo ganhar o jogo. Mas a equipe adversária. Não desistiu tão fácil. E começaram a revidar. E voltaram para o jogo. Fazendo a equipe de Junco. Quase perder. Mas nisso o jogador 218. Pensou em uma estratégia. Todos darem 3 passos para frente. Para desestabilizar a equipe adversária. Isso já vimos por aqui. Porcaria. E deu certo. A equipe 5. Todos acabaram caindo. E Junco e os outros. Puxaram eles. Para caírem na plataforma. E mais uma vez. A guilhotina foi cortada. Os derrubando. Para a morte certa. E mais uma vez. Junco conseguiu. Agora não por sorte. Mas por estratégia. Avançar na competição. Detalho importante para esse episódio. Que o policial. Que está infiltrado. Entre os trabalhadores. A procura do seu irmão. Descobriu sobre a extração de órgãos. E o transporte feito por alguns mergulhadores. Na surdina. Então se disfarçou de mergulhador. Que até descobriu. Uma passagem secreta dos vips. Mas algumas coisas deram erradas. Primeiro o médico se rebelou. Contra os trabalhadores. Pois eles não sabiam. Qual seria o próximo jogo. E nisso esfaqueou um deles. E fugiu. Já o policial foi desmascarado. E tentando saber informações sobre seu irmão. Tirou informações melhores. De um outro lugar. Onde estava uma lista de participantes. A sala secreta do chefe. Claro. Como este maluco não quis informar. Se os órgãos tirados. Era do seu irmão ou não. Meteu uma bala na cabeça dele. E para resumir esse final. O médico chegou a sala do jogo. Da comédia açúcar. E um funcionário iria matá-lo. Mas foi surpreendido pelo chefe. Dizendo que não estava nem aí. Para o tráfico de horas. Mas ele tirou o propósito dos jogadores. Que era a igualdade. E o mundo justo. No qual era o nome deste episódio. O número 5. CPF cancelado para ele. E para o médico. Infelizmente. E a última cena. O policial que conseguiu entrar na sala do chefe. Descobriu uma lista de jogadores. Não só daquele ano. Mas de todos os anos anteriores. E a procura de seu irmão. Teve uma grande surpresa. Descobriu que o seu próprio irmão. Tinha participado de uma edição anterior. Gerando mais curiosidades. Para os próximos episódios. E esses foram os episódios 4 e 5. De Round 6. Bom galera. Este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.